A quem diga que quem anda só É melhor que ao lado de quem não faz bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu puder Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu quiser E veja só Eu podia estar ao teu lado, mas não dê Eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar E se você quiser Pode vir e aguarder em seu lugar Vamos viver Daquilo que ainda não vivemos Dá só uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos E veja só Eu podia estar ao seu lado, mas não dê Eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar E se você quiser Pode vir e aguarder em seu lugar Vamos viver Daquilo que ainda não vivemos Dá só uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos E veja só Eu vou ficar aqui parado